Sempre gostei de mecânica e também era uma especialidade que sabia que ia-me ser útil também na vida civil. A Marinha oferecia progressão de carreira, experiência profissional e acabamos por conhecer novas culturas e novos países. A experiência para as funções é a manutenção de equipamentos elétricos e mecânicos. Resolveu avarias, também temos outras funções agregadas, desde equipas de combate a incêndios, fazemos time líder. Eu escolhi pertencer à classe de eletromecânicos. E tu, descobre o teu percurso na Marinha?